Eu vou fazer a brincadeira com as novinhas da favela Eu vou fazer a brincadeira com as pepecas da favela Na frente do paredão, tá rolando o que elas gostam Na frente do paredão, tá rolando o que elas gostam Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa É no som da play city que as novinhas gostam É no som da play city que as novinhas gostam Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa É no som da play city que as novinhas gostam É no som da play city que as novinhas gostam Chegou a carreta do seu paredão, neguinha, no comando delas Só o amareço, Maurício Eu vou fazer a brincadeira com as novinhas da favela Eu vou fazer a brincadeira com as pepecas da favela Na frente do paredão, tá rolando o que elas gostam Na frente do paredão, tá rolando o que elas gostam Vai, sarra com a chota Fica com a bunda de costa Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa É no som da play city que as novinhas gostam É no som da play city que as novinhas gostam Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa Sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa É no som da play city que as novinhas gostam É no som da play city que as novinhas gostam Joga pra cima filha, chegou a carreta Eu disse, sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa Vai, sarra com a chota pra frente, fica com a bunda de costa É no som da play city que as novinhas gostam É no som da play city que as novinhas gostam Vai, sarra com a chota pra frente, quica com a bunda de costa Sarra com a chota pra frente, quica com a bunda de costa É no som da Play City que as novinhas gostam É no som da Play City que as novinhas gostam Alô André do Pai do Pacadinha, tamo junto brother A Play City manda pra ela no toque de 3, 2, 1 A Play City manda pra elas no toque de 3, 2, 1 E aterrissa, vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissou, gostou? Quer decolar de novo? Aterrissou? Gostou? Quer decolar de novo e aterrissa, vai, vai Aterrissa com bumbum, aterrissa, vai, vai Aterrissa com bumbum, aterrissa, vai, vai Aterrissa com bumbum, novinha Chegou a carreta, filha Aterrissa esse bumbum, vai novinha No comando delas A Precite manda pra ela no toque de 3, 2, 1 A Precite manda pra ela no toque de 3, 2, 1 Aterrissa vai, e aterrissa com bumbum Aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, e aterrissa com bumbum Aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissou, gostou, vai Quer decolar de novo, aterrissou, gostou? Quer decolar de novo, aterrissa a perebra E aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, e aterrissa com bumbum Aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Chegou a carreira filha, no comando delas E a Play City manda pra ela no toque de 3, 2, 1 A Play City manda pra ela no toque de 3, 2, 1 Aterrissa vai, e aterrissa com bumbum Aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissa vai, e aterrissa com bumbum Aterrissa vai, vai, aterrissa com bumbum Aterrissou, gostou? Quer decolar de novo, aterrissou, gostou? Quer decolar de novo, aterrissa vai, e aterrissa com o bumbum, e aterrissa vai, vai, aterrissa com o bumbum, aterrissa vai, e aterrissa com o bumbum, aterrissa vai, vai, aterrissa com o bumbum, novinha Chegou a Play City, filha No comando delas Chegue no baile, que novinha é essa? Tomou, catuaba bateu, lança, sacode, balança, sacode, balança Chegue no baile, que novinha é essa? Tomou, catuaba bateu, lança, sacode, balança, sacode, balança Alô, Matheus, alô, pro nome dos predadores, tamo junto, brother Chegue no baile, que novinha é essa? Tomou, catuaba bateu, lança, sacode, balança, sacode, balança Chegue no baile, que novinha é essa? Tomou, catuaba bateu, lança, sacode, balança Lança sacó de balança, cheguei no baile Que novinha é essa, tomou, catuaba, bateu Lança sacó de balança, vai, essa pó tranca Quebra, vai, quebra, vai, essa pó tranca Se joga e balança, se joga e balança Essa pó tranca, se joga e balança Se joga e balança, se joga e balança Essa pó tranca, se joga e balança Se joga e balança, se joga e balança Essa pó tranca, se joga e balança, vai Chegou a carreira da anegria É a Play City no comando delas Chegou a Play City, filha No comando delas, neguinha E é assim, ó Olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chão Aquela amiga que representa, se concentrar Olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chão Aquela amiga que representa, até o chão vai Senta, seta, 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 seta Senta, seta, 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 seta Senta, seta, 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 seta Menina louca, eu vou chamar da sua amiga Que carra, Betânia, vai! Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Sucesso! Chegou a carreta, neguinha Alô, Isaac da Resenha, tamo junto, brother E assim, filho, olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chama, aquela amiga que representa Se concentra, olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chama, aquela amiga que representa Se concentra, vai! Senta, 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 senta Oh, menina louca, eu vou chamando a sua amiga Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Chegou a Play City, filha, no comando delas Alô, bomba do golzinho, quero ver a Play City tocando aí, pai Olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chama, aquela amiga que representa Se concentra, olha como é bom sarrar o bundão Joga tudo em chama, aquela amiga que representa Até o chão vai Senta, 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 senta Menina louca, eu vou chamando a sua amiga Que carra, Betânia, e que carra, Betânia Chegou a Play City, neguinha Alô, galego, mete dança, parceiro No comando delas Tá rolando o quê? Rolando a festa maluca Pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Tá rolando o quê? Rolando a festa maluca Pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Faz o bumbum balão Explode e joga no chão É a Play City, filha No comando delas, alô Edith, joga essa percussão pra cima pai Tá rolando o que? Rolando a festa maluca pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Tá rolando o que? Rolando a festa maluca pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Chega pra Play City, filha Tá rolando o que? Rolando a festa maluca pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Tá rolando o que? Rolando a festa maluca pra todo lugar que eu olho Termina mexendo a bunda Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Faz o bumbum balão, explode e joga no chão Chega a carreta, neguinha A Play City no comando delas A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar Eita que mina maluca Eita que mina maluca Eita que mina maluca E postou É assim, filha E desce tequila pra ela Ela desce e popou no chão Sequência de bunda mexendo E desce tequila pra ela Ela desce e popou no chão Desce tequila pra ela Ela desce e popou no chão Desce tequila pra ela Ela desce e popou no chão Desce tequila pra ela Ela desce e popou no chão Chegou a Play City no chão A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pensa em dançar Eita que mina maluca 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 Vai estudar, mas essa danada só fica na rua, se joga no baile só pensa em dançar Eita que mina maluca, eita que mina maluca, eita que mina maluca E postou, é assim feira E desce tequila pra ela, ela desce e pô pô no chão Sequência de bunda mexendo E desce tequila pra ela, ela desce e pô pô no chão Alô estúdio mix player, gravações Estourado Chegou a carreta neguinha, e é assim ó Segura a pancada pai Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a catuabada Depois do escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, vi que a casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí E mais aproveitando que o esquenta é aqui Vai embrassando Vai embrassando Vai embrassando Vai embrassando Se junto com a amiga e vou lá pra casa Abra a geladeira, pega a tua barra Depois do escote ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí E mais aproveitando que o esqueta é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Embraça novia Chega a play sheet no comando dela, espina Chama na quebrança, vai